O programa de pós-graduação em políticas públicas do setor de ciências sociais aplicadas participou recentemente do lançamento do livro Teoria Monetária Moderna, a chave para uma economia a serviço das pessoas, de autoria de cinco pesquisadores da UFPR e de outras instituições do Brasil e do mundo. Um dos autores é o professor Fabiano Dalto, que estuda o tema há 20 anos e coloca a teoria como uma abordagem completamente distinta da que vem sendo adotada no Brasil, que inclui privatizações e perdas de direitos sociais. Para ele, o congelamento de gastos públicos por 20 anos e as reformas trabalhistas e previdenciárias vão agravar os conflitos econômicos e a desigualdade social do país. O governo pode pagar qualquer coisa que esteja vendo na sua moeda, bens, serviços e etc, e mesmo juros da sua dívida ou a própria dívida, de maneira ilimitada, porque ele emite a sua própria moeda, aquilo que as pessoas esperam receber quando vendem produtos para o governo ou aquilo que elas esperam receber quando compram um título de dívida pública, que é, no caso do Brasil, reais, que só o governo emite. Então, essa teoria contesta, portanto, as medidas de política, de austeridade fiscal, de privatização, de tirada de direitos dos trabalhadores, porque o governo sempre pode gastar tanto quanto considera desejado. Para o professor, segundo a teoria, com gastos públicos custeados pela emissão de moeda, há o risco de inflação, porém somente quando a economia atingir o que a teoria chama de ponto de pleno emprego. O pleno emprego é um ponto na economia em que todos os recursos produtivos, trabalhadores, capital, terra, recursos naturais, estão ocupados. Então, qualquer, não só o governo, mas qualquer agente que tentar gastar mais, quando todos os recursos produtivos estão sendo utilizados, tende a gerar pressão inflacionária, não só o gasto do governo. Para Fabiano, durante a pandemia do Covid-19, ficou clara a possibilidade de se aumentar indefinidamente os gastos públicos do governo, o que coloca a teoria em evidência. Os tributos do governo, neste momento, estão caindo em todos os níveis e os seus gastos estão subindo sem nenhuma dificuldade de acontecer, sem gerar inflação e sem aumentar a taxa de juros, por exemplo. Então, o governo tem essa capacidade e deve usar essa capacidade, segundo a teoria moderna da moeda, para gerar pleno emprego. O livro pode ser adquirido diretamente no site da editora. O livro pode ser adquirido diretamente no site da editora. O livro pode ser adquirido diretamente no site da editora. Obrigado.